Jair Oliveira no Estúdio Show Livre, antes de mais nada, eu tenho um recado aqui, que quem dá mais energia para o Show Livre é a Rayovac, a pilha que dura até 10 vezes mais. É mais desempenho, mais performance e mais música para você. Jair Oliveira no Estúdio Show Livre, meu caro, seja muito bem-vindo. Ô, João, muito obrigado. Eu que agradeço aqui o espaço, falar com você e com todo mundo aí que está assistindo. Com certeza. Eu sei que você já apresentou aí durante uma canção, mas você não apresentaria seus companheiros de novo, por favor? Com certeza. Esses caras aqui são parceiros. Cara, aprendo muito com esses malucos. Aqui no teclado, Eric Escobar. Eric Escobar. Guitarra, nós temos Junior Gás. Junior Gás. Direto de Pernambuco. Mais um de Pernambuco aqui, na bateria, JR. Tem um trabalho incrível aí também. Qualquer dia ele vem aí no Show Livre fazer o som dele. E aqui no baixo, meu amigo Dudinha Lima. Está certo, Jair. E você fala que você gosta de gritar gol e, de fato, é verdade, né? Porque está vendo ali um anúncio no YouTube que está rolando com uma música sua ali, o Paulo Miclos, não é? Ah, é. Essa foi uma campanha que a gente fez lá na S de Samba, né? Porque eu tenho uma produtora de áudio aqui em São Paulo, junto com o Wilson Simoninha e com o João Poneix. Já há muitos anos, que é a S de Samba, né? A gente montou a S de Samba em 1998. E aí a gente faz muitas coisas para publicidade, né? Muita coisa que as pessoas nem imaginam que a gente faz. Mas a gente está ali no dia a dia fazendo várias campanhas e a gente acabou fazendo essa aí também desse banco, né? Fazendo uma música para a Copa. E chamamos o Paulo Miclos e a Fernanda Takay para cantar. E eu já dei uma olhada dela aqui. Ela vai rolar, né? Deve rolar aqui no setlist ou não? Não, não. A que eu botei no setlist é uma outra que eu também fiz agora, recentemente, que está como tema da Copa do Mundo da TV Bandeirantes. É, que mais para frente, quando chegar lá, eu falo qual que é. Mas que também foi legal. Foi um trabalho lá da S de Samba, que tem a ver com a Copa, né? Também, essa coisa com o futebol. E aí a gente fez essa música. Eu fiz essa música. Não tinha feito exclusivamente para a TV Bandeirantes, mas aí calhou de eles gostarem da música e a gente fez um arranjo para eles lá. Bacana. Futebol está aí nas suas predileções, né, meu cara? Sem dúvida, né? Apesar do meu time, eu e Dudinho aqui na Banda Somos São Paulinos, e, enfim... E o time não está lá, essas coisas, né? Mas já nos deu muita alegria e, certamente, acho que até aí o final do ano pode ser que ele melhore. E aí o São Paulo bem é complicado. Enquanto o São Paulo está bem, fica complicado para os outros. Tá certo. Mas vamos falar, então, aqui de uma alegria recente, que é este lançamento aqui. Jair Oliveira 30, sem dar um gás, né, por favor. Eu quero esse disco aqui, esse DVD, né? DVD e Blu-ray que eu tenho aqui em mãos. Para quem ainda não assistiu, ele foi gravado no Auditório Ibirapuera, correto? Foi gravado no Auditório Ibirapuera em 2011, né? Então, naquela data, né, em 2011, que eu comemorei meus 30 anos de carreira. Acabou demorando um pouco para sair, porque você está aí segurando o Blu-ray. A gente lançou o DVD com o show, né, que a gente gravou lá em 2011. E aí a gente preparou um documentário também, com direção do Felipe Mansur, que também dirigiu o show, da Cine, né, que é uma grande produtora de vídeo aqui de São Paulo. E o Felipe e eu e o pessoal da Cine, da Samba, a gente levou um tempo para fazer o documentário. O documentário, infelizmente, ele não coube no DVD. Então, para quem estiver ouvindo aí e quiser comprar o DVD, saiba que o DVD só vem com o show. O Blu-ray, ele vem com o show e o documentário. E a gente vai lançar agora, até o fim do mês, as mídias digitais, né, tipo iTunes e outros formatos digitais, que aí também vem com o show e o documentário. Mas o DVD, infelizmente, por não caber no DVD, só coube o show. E o documentário ali tem bastidores, tem canções inéditas também, não é? É, no documentário tem algumas coisas que não estão no show, né? Aliás, tem várias coisas que não estão no show. Por exemplo, uma versão daquela minha música aí, do Daniel Carlomagno, O Simples Desejo, no DVD está a versão que a gente fez no show. No documentário tem uma versão voz e violão, eu e minha irmã, a Luciana Mello. E aí tem depoimentos de várias pessoas importantes também na minha carreira que acabaram não participando do show, né? Como, por exemplo, o Tom Zé, com quem eu trabalhei em algumas oportunidades, né? Tive a chance de produzir o Estudando o Pagode, para o Tom Zé, em 2005. Quem mais? O Ed Newton, que foi o diretor do programa de TV do Balão Mágico. O Orival Pessini, né? Que é o grande ator, grande amigo meu, que deu vida ao fofão também do balão. Então, enfim, tem várias coisas, vários depoimentos interessantes, do meu pai, da minha irmã, do Simoninha, do Max de Castro, do Pedro Mariano, do Daniel. E o documentário está bem bonito, cara. Eu fiquei muito feliz. Demorou dois anos e meio para ficar pronto, mas eu fiquei muito satisfeito com o resultado. E as pessoas que têm visto têm gostado bastante, porque ficou bem emocionante. Faz um retrato em uma hora e meia desses meus 30 anos iniciais de carreira. E eu estou gostando muito desse trabalho. E você comentou o Estudando o Pagode, que é um descasso. E eu vi um post no seu site onde você esclareceu ali que... 30 anos de carreira, às vezes, tem umas facetas ali que o pessoal não está tão familiarizado. Como o seu lado produtor, várias composições. É, exatamente. Porque na música, cara, tem tantas coisas que acontecem. E, geralmente, as pessoas acabam... Não todo mundo, mas muita gente acaba só prestando atenção no vocalista, por exemplo, esses caras que estão aqui. Tem tanta coisa acontecendo quando estou tocando alguma música minha, que, às vezes, é até mais interessante que a música em si que eles estão fazendo. Então, tem esse lado, o meu lado produtor, o meu lado compositor. Tem o meu lado arranjador. O meu trabalho anterior a esse, que foi o Sambes, que eu lancei em 2010, eu tento explicar um pouco qual é o trabalho de um produtor, de um compositor. Vem um livro e um CD. Porque eu acho que, na música, a gente dá valor a poucas coisas. E, na música, tudo é importante. Todas as pessoas são importantes. Por exemplo, também, vou dar outro exemplo. Não só esses caras que estão aqui, mas também o Arlindo, que é o nosso hold. O Fernando Leite, que veio aqui ajudar com o som. E o Pedro, que é o nosso produtor. Então, tem tantas coisas na música. Tem tantas pessoas trabalhando na música que são importantíssimas para o trabalho acontecer. E, por isso que, às vezes, eu fico até triste quando a pessoa fala assim, ah, mas eu compro CD e DVD pirata porque, na verdade, o artista ganha dinheiro com show. E muitas dessas pessoas, entendeu? Não são o artista, né? O artista é um pouquinho. O cara que está ali na frente é um pedacinho do trabalho. Todo mundo precisa sobreviver e tal. Então, eu respeito muito todas essas pessoas. E todas essas funções que eu tenho na música, algumas delas por trás das câmeras, eu respeito muito porque eu sei o trabalho que dá. Você ser músico, você estudar para ser músico, você se desenvolver e tentar ganhar a vida com a música, é um trabalho árduo. Não é fácil, não. Com certeza, meu caro. E você vai... Está iniciando agora uma turnê de lançamento, correto? Desse trabalho aqui. E eu tenho aqui uma cola das datas de onde você estará. Aposta agora? Claro, manda prazo. Já ele estará dia 9 no MUBI, na companhia do Simoninha. Dia 11 em Cancun. Olha, é muito chique. Dia 16 no MUBI, na companhia do Pedro Mariano. Dia 23 no MUBI também com a Luciana Mello. Dia 24 no Bourbon Street. E dia 30, de volta no MUBI com o Jair Zampai. Correto? Isso. O MUBI, para quem não sabe, é aqui em São Paulo. É um teatro muito legal ali. Se eu não me engano, ali é Jardim Europa. Enfim, não sei. É do lado do MIS ali. É um museu muito legal, o MUBI. Museu brasileiro da escultura. E tem um teatro muito bacana. Amanhã começa essa temporada. Dia 9 amanhã. Estou lá com o Simoninha. A partir das 21 horas, o Simoninha vai participar do show, obviamente. E aí, dia 16 com o Pedro Mariano. Dia 23 com a Luciana Mello. E o Daniel Carlo Magno, que também vai dar uma palhinha lá. E dia 30, Jair Rodrigues. E dia 24, como você bem disse, no Bourbon Street, aqui em São Paulo também. Estamos começando por São Paulo, porque somos todos daqui de São Paulo. Acaba facilitando a logística. Mas eu tenho recebido muitas mensagens no Facebook falando, venha para o Rio. Muita gente falando, venha para o Rio, venha para o Rio. Venha para Salvador. Venha para Fortaleza. Venha para Recife. Eu prometo que estou aqui trabalhando para fazer esse lançamento em todas as cidades do Brasil. O que também muita gente não sabe é que não depende do artista. Não depende só da gente aqui querer fazer show. Porque, se dependesse da gente, a gente fazia em tudo quanto é lugar. Depende do contratante, enfim, da estrutura que tem para levar todo mundo. Mas a gente está fazendo um esforço grande para fazer esse lançamento também em outras cidades. E, daqui a pouco, eu coloco lá no meu site. O meu site é jairoliveira.com.br. E no meu Facebook, que é a página, é facebook.com.br.jairoliveiraoficial. Twitter e Instagram é arrobajairoliveira. Então, eu estou sempre colocando as datas nessas redes para o pessoal ficar esperto. E, esse mês de abril, a gente está fazendo bastante coisa aqui em São Paulo. Perfeito, então, Jair. Muito obrigado pela presença. Valeu aí pela sonzeira. Valeu, meus caros. Vamos de música, então? Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.